Então vamos lá! Começando aí... Grand Finals! Vamos pro Smash Viu? Starter Viu? Ficou esse nerf bem rápido pra se fugir de combo, mas... O Luigi vai precisar MUITO mais pra se fugir de combo Porque o Mario tem esses apiões chatos que vão levar ele até onde der Tá bom, Brandon? Ui, ele foi até pra fazer a capa ali, não rolou Mas é aquele jogo... Aquele jogo onde o que vai custar mais é o Mind Do que a questão de match-ups Os dois jogadores extremamente... Olá? Ah, não conseguiu o match-up Tem... 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 Tem um bom trabalho de reação... Os jogos e tudo mais Ui, Belo... Smash... Mario... Boa! Ainda dá pra voltar, ainda dá pra voltar É, mas... Tem mais um pulo? Ah, é... Fica do... É... Ixi... Foi tentar abusar, não rolou, mas... Agora... Dois jogadores super-experientes Super-experientes Que não fazem nada de errado É... Pois é, né? Ui, da pouco... Smash... Cara... É... É... Se não me engano, é garantido, né? Nosso primeiro... É... Na real, não é exatamente garantido, mas... Você quer dodge pra não pegar alguma coisa e... É... É muito fácil de pegar É, acho que em porcentagens mais baixas... É quase menos difícil, realmente Ui, aquele spikezinho pra... Smash... É, mas o Luigi não vai mais pro lado, então... É, acho que foi o DI... Foi mais o DI ali que influenciou... O... O... Smash depois... E indo muito por cima... É... 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 Qualquer smash é a massa... É... Eu tentaria o back-air... É... Um back-throw... Na LED... Dar um smash também é muito bom, mas... Esse é... Nossa... Isso foi... Acho que foi o Nair... Acho que foi o Nair... Ah, o Nair... É... Sai bem rápido, é verdade... Uhum... Mas era pro Salsa... É... O V7 a gente conhece... Ele tem... Outros personagens que ele pode puxar... Mas faz um tempo que não joga... Pois é... De Capitão Falcon... É... Ele tem brincado... Hoje ele brincou bastante com Marta... Mas... Não sei não, hein... É... Continuaram em Smash V... Acho que ainda querem entender... Mais ou menos... O game um do outro... Aham... É... O V7 tá pela Winners, né... Ele... Não precisa se esperar agora... Sim, com certeza... Acho que ele tem que continuar... De jeito que tá aí... Ah... Ai 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 ai... Mas quem não volta ainda não? Sem punir... É... Ah, ele perdeu o pulo... Perdeu o pulo? Se ele tivesse o pulo... Ele ainda poderia dar o down B... Mas é... 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 Esse é um tipo de partida que... Ele não dá pra você esperar... Um resultado meio óbvio... Eu acho... Completamente diferente da primeira partida... Sim... Com certeza... Viu bem rápido ali... Uh... Parecia que ele não ia conseguir nunca... Pelas capas ali... Parecia muito difícil dele conseguir... Uh... Nossa... Acho que matar com o Floyd ali... Seria muito triste, hein... Uh... Não, quase que 100... Uh... Quase que errou... Tem chance... Caramba... É o... As coisas estão ficando ao contrário... Porque o... PHD... Eu acho que é uma mentira, hein... E a partida não durou nem... Dois minutos... É, pois é... Porque se viu... As duas stocks foram... Completamente... Bem executadas... Do... Do Player 7... 3... 5... 1 Elos... 1... advanced... Claro que Gun... Bola de B Isso... Dop... Vamos ver... Essas coisas de Stair, de Backhares ai é muito... Não tinha nem como ele saiu do outro, né? Cheguei a fazer nada. Ele é bom para ali. Atenção! Opa! Opa! Depois de tudo pôr agora. É cara, tem que... Essa partida eu acho que é meio rápido ai. Continuando... Pegou o Gravit. Tem uma opção que eu não posso começar. O Salsa... Eu não sei se é uma coisa do Luigi, mas... Eu acho que tipo... O Salsa não... Eu ia falar que ele não gosta de tentar equipar e ir muito fora da LED, tá ligado? Não sei se é uma coisa do... É boa. O Backhares dele é bom e até que dura bastante para fazer Headguard. Mas eu acho que o OP do Mario tem maturidade, então... Ele realmente não é tão possível pra fazer esse detalhe aqui. Mas ele também não tá conseguindo... É... Pule o Get Up do Facet, então... Pois é, é... Isso é um... Algo que... Quase acertou. Acho que tá complicando a vida do... 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 Ainda não acabou o jogo. Até levar o Reed. A Roll é muito fácil porque ele demora bastante. Se você riscar ali... É, o P7 adora arredar esses... E aí tava na cara ali. Levou o cascudo do Fog. Cascudado. Teste! Mario! 2 a 1. Match point pro... P7. P7. Agora vai treinar, né? Porque agora tá indo pro Paraguai. Ah, é. No 1-1-2. Manter a... A pressão, levar o ouro pra casa. Pois é. Pega um toque? É, não sei. É, eu só vi esse treto uma vez e não resultou muito bem mesmo. Não sei o que o sócio quer fazer aí. Não sei se é aquela clássica que quer dropar os bets. 3, 2, 1, GO! Não, né? Diz o Nairon que é... Há muito tempo disse que o segredo é pegar dog no Fog. Então... Para, né? É, tem que disputar. Vamos ver. Nossa... Esse Nairon é muito chato, cara. Quanto tempo que ele fica com esse bot que tiver muita coisa. Nossa... Bela pra ser isso do Salsa. O Salsa não apertou nem o botão ali pra garantir... Ok, né? É o tech? Nossa, tem bastante treze isso a partir de 9. Tem porcentagem, o jogo tá muito mais íntimo que parece. É, agora... Mano, vantagem é que o... O Salsa pode usar muito o Down B, porque... Down B é um recobre... Ele é uma boa opção pra Red Guard e recobre low, que é o que o... Justamente que o... Que o P7 tá usando da série. É, não... Não deu. É, não, acho que eu voltava ali, se eu não me engano. Hum... Não sei, ele usou do pulo antes. Ele usou do pulo antes, é, então... Mas ali... Não, não, não... Você não pode... Não adianta... Não adianta... É, não adianta, às vezes, respeitar o Down B. É um foco que você tem que respeitar de qualquer maneira. Mesmo... Quase matou no Salsa. Mesmo no Red Guard. Começou? Começou o String. Mais um String. Vai acabar... É, eu imaginei que ele vai fazer... É, eu imagino que ele vai fazer... O Red Dota, segundo que ele ativa. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Uh, não tem nada. É, Don't Smash é aquele golpe que se usa na hora que o cara me lhe espera, tipo assim. É bom não explorar, né? Sim. Ah, está agora. Boa, não conseguiu voltar, rapaz. Ai, essa situação é desvantajosa, pessoal. Um flood, com certeza. Nossa, cara. Fica complicado o Salsa agora, né? Essa mentira. Na volta da Ledger, é muito, muito bom. Nossa, você tem que jogar com muito Safe agora, não pode abusar muito dos ataques. Tem muito para o deficiário da oficina. É, rola-se. Pode mudar a partida muito fácil, né? Sim. Tipo agora, por exemplo. Não, não foi. Quase. Belo, né? Belo uso. Ai, 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 ai. Eu já vi isso acontecer hoje com o Fog, hein? Já vi acontecer com todo mundo hoje. Cara, hoje está um SD Fast maravilhoso. Você não tem noção. Dois a dois. Se quiser que tem uma salgadinha ali, perdeu o costume. Dois a dois. Voltaram para FD de volta. O T7 ainda tem o reset se ele perder. Tô meio encerrado aí, mas... A vantagem ainda, obviamente, está no player check. No player check. No player check. No player check. Continuando aqui, galera. Não sei o que que rolou ali. Acho que foi um... Foi... Pareceu um SD, mas não conseguiu. Eu não sei. Eu acho que foi alguma coisa com... Flunch ao cabo. Não, acho que foi um... Ah... É... Stage Spice. Que ouviu o APB. Não sei o que rolou ali, mas... Toda a emoção do mundo ali foi para aquele Spike que não gostava. Sei agora, mas o... O Salsa está virando agora por essa... Por essa vantagem ali no começo. Cheguei. E é uma boa vantagem. Agora acho que o T7 vai tentar matar o Smash. É... Essa já nem... É... Safe ele não vai tomar isso aqui dentro não. Sim. Já que ele monta bastante... Por essa vantagem ali. O T7 está muito bem antes mesmo. E aí... Boa! É... Os dois mandaram muito bem ali. Poder tentar retalhar o... O pulo do... 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 Ah... Não... Não... Ah... Olha aqui... Olha aqui o... É... Eu faria... Antes eu faria o não-bê. Talvez... Eu faria o não-bê. Dr. Mario! Resetou a brega... Salsa... De Doc. Salsa de Doc. Não substituindo... Não substituindo Doc... Mas ele ainda é low-team. Como desenvolver eu vou concordar com ele, cara. É impecível. Quase a mesma frame deira do Mario e do Dr. Mario ser tão parecidas e um top 2 eu vou acessar a low tier, cara. Eu não acho que o doc é low tier. Continuando aqui, agora foi Smashville. Continuando os personagens aí. Mario, Mario. Salsa. Eu falei Salsa? Não, você falou... 37? Eu acho que eu falei Salsa. Continuando aí. Ah, o doc? Nossa, conseguiu agora até... Uiuiuiui. Caramba. Foi meio que um spikezinho ali. Eu acho que o soft spike provavelmente foi no multi-hit. É que ele não tem, tá ligado? Não, ele não é multi-hit? Ele é multi-hit, mas não é tipo... Então eu acho que ele só o spike quando você não pega o último... É, porque eu acho que foi quando ele fez um landing na plataforma ali. É, ele interrompeu logo. Tem even por enquanto. Novamente o oficial. É, uma reação no oficial. E vai continuar sendo que o flash vai radar. É, essa situação aí de... De por cima não adianta. Tem que manter um jogo ali no chão. É, e expul os dois, né? Tanto o doc, tanto o Mario tem um... Sim. Tem que ter um batizado aqui. É. BELO bait. Ele tentou ali. Eu não sei se foi um bait, mas... Ele viu... Ele está passando ali. Tem que sair correndo, para um pouquinho? Pois é. Tem que pegar o batizado. Tem que pegar o batizado aqui. Nem que pegar o batizado aqui. Tem que pegar o batizado ali. Ah... Tem que chegar o batizado ali. Tem que pegar o batizado ali. E aí Nossa É bom jogar um bico É isso daqui A baixa a chuva Aquela situação onde os dois ficam pensando E agora E agora Tá o superando É isso aqui É isso aqui Tá aqui porcentagem que tá com o rage máximo Pode fazer um start Tentando segurar um pouco de porcentagem aí, caralho. Ah, eu vou despedir agora e não morrer, tá? É, é, esse... Não, não vai. Se tava na certa fase, tava no topo. É, mas acertou o Leth. Quanto antes já rolava o porcentagem. Sim, foi um Leth Trump, né? Ok. Pílula aí, pode. Agora... Tá todo bom. Boa! O que tá faltando do South é mais que em Edward. Ah, não sei, cara. A última... O último jogo eu não lembro de Edward. Tem mais de outro mesmo. Não, isso sim, mas eu tô falando de escolher utilizar a pílula na hora do Edward. Que a pílula é um... É se acertar no meio do pulo do cara. É uma situação... Calma. Pra... Pra... Projetor. Continuando aqui, galera. Lolo, fode ali. Ah, acertou o back air ali. O P7 mandou bem. Conseguiu acompanhar a direcidade do Luke. 1x0 pro P7. 1x0 pro P7. Qual que foi a... Qual que foi a... Não tem outra fase nesse jogo. Pois é. Os dois são... É uma fase bem dentro dos dois. É uma fase tão grande assim. É que o... O Salsa... O Salsa... O Salsa... Agora eu não sei... Deu uma burstada. Deu uma burstada legal. Não sei se ele aprendeu alguma coisa aqui na Magic... Ótimo. Talvez... 15%... Aprendeu... Deve ter aprendido alguma coisa ali na Magic Doc. Não sei. Agora quer... Que é utilizado no... No vídeo. O... 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 Ai, ai, ai. O... 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 Temos um minuto... Partida aí. Partida mais rápida do campeonato aí. Fogging atrás chorando lá no Netsal. O... 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 Eu acho que vão... Recomeçar a partida? Acha que foi um erro ali de... É... Caiu o controle... É... Não... Acho que... Que o controle deu merda no controle do P7. E... Morreu. Continuando. Nossa! Muito bom de misturado ali. Boa do P7. P7. Agora dá pra... Bustar uns... Bustozinho aí. É... Mas é um... Não consegue tanta porcentagem que eu mostrei no caso do golpe. Ele precisa de muito mais... Opa! Conseguimos o P7. Pé... Luso. Tudo é um B. É... Agora tá complicado. Cadê? O P7 tá... Capitalizando muitas opções aí pro P7. O P7... O P7... Ele só se for dar o Pikachu, porque ele sabe que ele precisa aumentar o... A gente boss do... Do Grap. Ele não tá mais caindo naquele monte de nerf. É... Fui tentar ali. É... Faltou um pouquinho de atividade... Ele deu de dedo, mas não conseguiu acertar, e não matou. Uma vantagem muito boa. Reação boa. Boa viagem. Não vai. Se não fosse aquele... Aquele hitzinho do up B. 2 a 0 pro Salsa. Match point, vai virar esse campeonato? 2 a 1 pro Salsa. Eu falei 2 a 0? Pô cara, eu tô muito ruim por falar as palavras. Você é burrão mesmo. Eu sou o melhor comentarista do Brasil, velho. Vamos lá, match point pro Salsa. Resetando a bracket. Resetando a bracket. Veio pela luz ali. Pois é. Vem, agora o PS7 tem que dar o jogo aí. Não vai virar um jogo. É, assim. É, assim. A gente tem que entender muito pros nerds, lentes, né? O Lucas Master ainda não acabou. Tamo na GF. É, por isso que tava aqui na tela ali o jogo. Pra você ver o que tá acontecendo. Tem que ver. Eu acho que o PS7 tá expulsando legal aí. É... Começou a entender o jogo, hein. Vai? Não. Se você for isso, senão eu não ia nem voltar. Eu acho que deu uma... Começou levar mais sério a partida? Tá claro por favor. Tive colocado nem. Pô desculpado. Tá bom! E esse é o momento que geralmente o P7 vai comando Beloso do Nair Nossa, não se quer essa, é um dos P7 que sabe mais Jornalvista e tal, sai assim Dom B é uma opção muito vulnerável O cara está preparado e está parado Ele está esperando você fazer alguma coisa Dom B vai ganhar rápido O sol saiu aqui Eu acho que você reconcorda um pouco agora na mente O que é o novo playstyle do P7 Ele não, ele mudou completamente Bem mais criativo agora Ele foi arriscar o Dodge Alguma punição muito boa A doença do I.F. Oh, ó Ah, dá para ir pra dar um outro P7 O link que o Sal-se não quer Ficar muito vulnerável Ele tentou perder Eu acho que ele vai tentar fazer uma Smash Ui, foi, no fundo ele tentar fazer uma Juve Guard mania Os dois estão meio que, saindo demais Pois é Ui, foi tentar fazer o Gravity Que espaiada linda, hein? Se deu pra sentido e longe É, último game, galera Última match No PSH Depois disso aí é um sidebet Money match Do Charson contra o Salsa O Charson aqui perdeu pro Salsa É, perdeu pro Salsa Última partida O Salsa já Controle da fase Todas as partidas foram em Smithfield, né? É, essas últimas partidas do reset Têm sido na Smithfield Acho que os dois queriam jogar nessa fase mesmo Aham Opa Foi, o que rolou ali Ele tava com medo quando ele Tomei por cima, mas... Até que não foi tão ruim assim Tomou muita coisa Ele não possui o Space Infection ali. Ali não foi uma boa ideia. Só o Up Smash. Ai! É, você volta a última vez do lado? Uh! Eu sei que eu acho que não tinha ideia. Belo, né? Esse eu tô invertido ali. BELO Up Smash! O que que tu faze? No Up Smash ele parece que deu um music coach aqui. Só o final do Up Smash? É, sim. Mas... Um circuitozinho esse de um music que a gente pode gerar esse jogo inteiro aí. Não, pode até rolar uns isso, né? É, não, sim. Vamos dar um B. Boa! Parecia que deve dar um B. O jeito que só sai as coisas que vão jogar mais 6. Garantir... ... uma pequena passagem. Aí dá pra sentir até não jogando. Ah, tá feliz. Complicado os dois jogadores aí. Tem outro B. Tem outro B. Librado, alguém esperando ali. Uma B. Um B. Um B. Uou! Um B. Um B. Eu acho que foi bom pra ele até, ele conseguiu um porcentagem legal, mas o segundo stock já não regula muito Agora tá de vantagem, quase chegando a raid Segurado, ele tá não indo muito pro led, ele nunca ia ser limpado com certeza Ficar 100% e ficar mais ou menos a fase E agora com o... O 37 não tá lá embaixo se o que sente pra sentar um tão bem, então... Mas ele tá ali mesmo É que diz o salto Que salto isso Tchau Tô perdido os nomes Parece que não pegou Não, mas ela tá... Mas ela tá tendo essa partida até Ah, não dá pra ver no neutro deles, que nem um dos outros eles tentaram ruim de acordo com ele Não importa, opa Eu vou gravar... Ele é gravar com o Wraith Acho que foi uma ótima opção Tentou, então pulou Tentou reagir com o Smash Tá complicado, o Wraith tá grande, mas não quer dizer que não vai acontecer nada com o Wraith Eu não sei se eles me chamaram Até porque... Até porque... Opa! Matou Parabéns Salsa Salsa E aplicou tudo o que ele tinha feito ali Pois é, esse foi a maior vantagem dele Pois é, esse foi a maior vantagem dele Pois é, esse foi a maior vantagem dele